E eu percebia realmente que o principal problema era a organização do raciocínio ali na hora de fazer um checklist. Então às vezes a pessoa estava perdida, não sabia como começar, não sabia o que fazer na metade da estação, não sabia como finalizar uma estação e isso atrapalhava muito, até nos estudos e principalmente na hora da prova. Então aqui nesse momento agora eu quero organizar para vocês, com vocês aqui, todo o raciocínio, o início, o meio e o fim de uma estação. E aqui pessoal, não tem fórmula mágica, pense numa consulta médica, uma consulta médica, imagine isso em 10 minutos, e toda consulta médica pessoal, ela tem um início, um meio e um fim, tá bom? E é isso que a gente vai ver aqui em cada etapa. Pessoal, o início da estação. Vamos falar do início da estação. O início, pessoal, é a base de uma estação, tá? O início é aquele momento que você entra na sala, que você está com o coração a 350 por hora, que você se apresenta para a câmera, fala o seu nome, que você é candidato para o Revalida, você dá bom dia ali, ou boa tarde, ou boa noite para o pessoal, né? Senta naquela mesa e lê o caso clínico. E aqui você tem que ler com muita atenção, tá? E a partir do momento que você entra, pessoal, a partir do momento que você entra, está valendo já os 10 minutos. Você abriu aquela porta, tocou aquela sirene, está valendo 10 minutos. Então, esse início é muito importante, por quê? Porque você, primeiro, tem que ler muito bem aquele caso clínico, aquelas tarefas, aquelas condutas que ele está te pedindo. E assim também o início, que é o raciocínio, que você vai fazer as perguntas adequadas para, consequentemente, receber as respostas adequadas e dar seguimento na sua estação. Porque se você começa errado, pessoal, você vai tomar um caminho que depois, quando você quiser voltar, não terá mais tempo. Tá bom? Então, é muito importante o início. E aqui, como que a gente começa uma estação, pessoal? E a gente começa dando bom dia, falando o seu nome, se apresentando. Olá, eu sou o doutor Caribé, sou médico aqui que irá realizar o seu atendimento. Tudo bem? Por favor, me informe seu nome, sua idade, sua profissão e o motivo da consulta. E aí, pessoal, você faz essas perguntas aqui em bloco, ganha tempo e já conhece o nome da paciente, a idade dela, a profissão e por que ela veio. E aqui, pessoal, parece meio abstrato, nossa, perguntar a idade, profissão. Gente, lembra que isso aqui é muito importante, porque, por exemplo, a profissão. Se você está com um paciente que está com uma dispneia, uma falta de ar, há três meses de evolução, e o paciente é motorista de Uber, você pode pensar num diagnóstico. Mas se esse paciente vira para você e fala que trabalha com jateamento de areia, você vai pensar já numa doença ocupacional, alguma silicose, alguma outra coisa. Então a profissão é muito importante, tá bom? É muito importante. E essas perguntas já contam no Pepe, né? O Anderson está destruindo aqui nos comentários. Nós já vamos ver tudo isso. Então esse início, pessoal, é importante para você já ganhar ali dicas, para ganhar informações que podem ser valiosas. Além disso, sempre pontuar na maioria dos checklists. Isso sempre está nos checklists. Você se apresentou, você perguntou o nome, idade, profissão. Então você já ganha pontos fáceis, sem saber diagnóstico, sem muito esforço. Pessoal, o motivo da consulta é o principal aqui para a gente dar seguimento. Qual que é o motivo da consulta? Esse paciente, ele vem por causa de uma dor? Ele vem por causa de uma febre? Ele vem por causa que ele teve um acidente? Ele vem porque ele está com uma dor no tórax? Não sei, vamos perguntar o que te traz aqui hoje, senhor. Qual o motivo da consulta? E ele vai te dar o motivo da consulta. E aqui, pessoal, gravem isso. Toda informação que o ator te der, você vai destrinchar essa informação. Ah, doutor, eu estou com uma dor no tórax. Ah, é, seu José. Essa dor no tórax iniciou quando? Ela localiza em qual lugar? Ela vai para algum lugar, se irradia, vai para o dor, vai para o ombro? Ela melhora ou piora com alguma coisa? Qual que é a intensidade dessa dor de 0 a 10? 10 é a pior dor do mundo, 0 é sem dor. Tem algo que você faça que melhora ou piore? Você tomou algum remédio? Qual que foi a progressão da dor? A dor piorou? O que você estava fazendo no começo dessa dor? Ele vai te dar as informações. E aí, você pergunta sintomas associados. Além dessa dor, você teve náuseas, vômitos, febre, tosse. Ah, doutor, eu tive tosse. E aí, pessoal, você vai destrinchar essa tosse dele. Toda informação que ele te dá, você destrincha. Ah, doutor, eu tive tosse. É mesmo? E essa tosse, ela é com catarro? Ela é sem catarro? Qual que é a cor do catarro? Ela é mais de dia, mais à noite? Qual que é a frequência da tosse? Se você tosse uma vez no dia, você tosse 30 vezes? Você tosse tanto até que chega um momento que você fica sem ar e você faz uma respirada? Por que eu estou falando isso, pessoal? Caiu na minha prova de coqueluche. Perguntar a frequência da tosse, perguntar se tinha presença de guincho. Para você ver que toda informação que o ator te dá é importante. O ator, ele não trará para você informações desnecessárias. Lembre-se disso. Então, você vai destrinchando tudo, porque isso tudo aparece também no gabarito, lá no padrão esperado de prova. E aí, pessoal, quando você destrinchou a queixa principal, os sintomas associados, você conhece mais um pouquinho o paciente. Poxa, você, além disso, você tem algum problema de saúde? Você tem hipertensão, diabetes, epidemia? Você fuma, bebe, usa algum tipo de droga? Vocês estão percebendo que eu faço perguntas em bloco aqui? Isso é proposital, é para que eu possa ganhar tempo, para que eu tenha uma linha de raciocínio adequada. Entendeu? Então, essas perguntas, elas são lançadas em bloco. Você não vai perguntar tudo de uma vez, sair atropelando várias perguntas, senão o ator não vai entender nada e ele não vai te dar nenhuma resposta, já que ele não entendeu essa pergunta. Mas você seleciona ali perguntas de três, quatro perguntas de uma vez, né? Você teve náuseas, vômitos ou febre? Ah, tá. O senhor tem algum problema para fazer xixi? Tá com dor a urinar? Tá fazendo cocô? Teve fezes adequadas? Qual é o aspecto das fezes? É líquido? É pastoso? Qual é a cor das fezes? Tá branca? Tá coloração habitual? Tá bom? Isso tudo é importante. Você conhece um pouco mais ali. Então, perguntas em bloco, pessoal. Então, pergunta antecedência de alguma doença. Pergunta antecedência de vícios, como eu falei. Usa alguma droga? É que perguntar até se ele falar que sim. Pergunta qual que é a via da droga. É via inalatória? É via endovenosa? Isso já caiu em prova do Revalidinep. Que o paciente estava fazendo febre. Era usuário de droga endovenosa. Fez um quadro de endocardite. Tá bom, pessoal? Muito importante isso. Depois, pessoal. Você pergunta se ele faz alguma medicação de uso contínuo. Você pergunta se ele tem alguma alergia. Você pergunta se ele tem algum antecedente cirúrgico. Muito importante. Não é a mesma coisa um paciente de 12 anos que tem uma dor em fossa ilíaca direita. Se ele nunca teve nenhuma operação cirúrgica. De outro paciente que já fez uma apendicectomia há 3 anos atrás. Muda a hipótese diagnóstica. Perfeito? Então, lembre-se disso. Perguntas em bloco. Pergunta sequenciada. Linha de raciocínio afiada. Maravilha, pessoal? E por que eu estou falando isso? Por que isso cai no seu checklist? Isso sempre vai cair. E não precisa saber diagnóstico para você fazer isso. Você pergunta e tudo que ele te fala, você vai lá e pergunta mais ainda. Entendeu? Então, de uma maneira simples, você vai ganhando pontos e vai garimpando pontos na sua prova. E olha lá, pessoal. O que a gente tem, então? Bom, esse aqui é uma estação, é um checklist que caiu no Revalida, um gabarito, um padrão esperado de prova. E ele fala lá, no número 1, identificou-se adequadamente e perguntou idade, profissão da paciente. Olha lá, pessoal. Coisa simples. Você ganhou 0,3 pontos. Maravilhoso. Depois, pergunta sobre a característica da dor e tudo que a gente falou. Intensidade, irradiação, localização, duração, início, fator de melhora ou piora. E você já ganhou mais 0,4 pontos. Depois, você realiza a anamnese perguntando sintomas associados. Pessoal, olha isso. Simples. Ah, tem algum sintoma associado? Teve náuseas, febre, vômitos. E ganhou mais pontos por causa disso. Beleza, pessoal? E aí, quando você pergunta antecedentes cirúrgicos, você já ganhou mais pontos ainda. Então, pessoal, isso aqui é um esqueleto que todo início da estação, da maioria das estações, você vai utilizar. Perfeito? Você utiliza a alícia da dor. Tem vários neumotécnicos aqui para dor. Mas você utiliza e garimpa muitos pontos. Tá bom?